Pets. No episódio de hoje, vai falar sobre pets. Sim, pets. Pets. A gente cansou de polêmica e resolveu falar de um assunto onde não tem espaço pra polarização. Porque o animal de estimação é a verdadeira paixão do brasileiro. E a prova disso é que a gente chama esse animal de pet. O brasileiro, quando quer valorizar uma coisa, ele sempre chama em inglês. Animal de estimação é pet, centro comercial é shopping center, desempregado é coach. Ah, mas pet é polêmico. Sim, claro que é. Tem gente que prefere cachorro, tem gente que prefere gato. Sim, mas todo mundo gosta de algum pet. A Xuxa tem o papagaio, o latino tem o macaco, o Trump tem o Bolsonaro. Mas hoje a gente vai falar de um pet bem específico. Sim, ainda mais específico que esse pet do Trump, que come pão com leite condensado e dá cria, que faz cocô pela casa toda, um negócio horroroso. Nada de bulldog francês ou gato siamês. O programa de hoje é sobre o porco chinês, um animal tão amado na China que é a estrela no TikTok. Nessa música, o porquinho parecia meio triste. Não sei se porque ele descobriu que os irmãos estão sendo devorados. Pelo menos assim que eu imagino o franguinho da sadia. Um frango, não sei se já repararam, mas faz propaganda pra um frigorífico. Nessa foto, inclusive, vocês estão vendo, ele está abraçando sua própria família congelada e embalada. O frango da sadia é o pobre bolsonarista. Como o nome diz, o porco chinês vive na China, ao contrário do porquinho da Índia, que nem é um porquinho e nem veio da Índia. O nome mais enganador que alguém já teve desde o peixe-boi, que não é um peixe, nem tampouco um boi. O porco chinês é dócil, curioso e inteligente, gosta de brincar e de explorar novos territórios. Como diz a Bela Gil, você pode substituir seu labrador por um porco chinês. Outra característica do porco chinês é que sua população é grande, bem grande. Tem cerca de 360 milhões de porcos no território chinês. Se, por acaso, eles conseguissem soberania, os porcos da China seriam o terceiro país mais populoso do mundo. E eu aposto que eles elegeriam o Trump, não tenho dúvida. Os porquinhos chineses também não param de crescer de tamanho. Os fazendeiros de lá estão superalimentando seus porcos, 500 quilos, o peso de um urso polar. Haja ração pra deixar eles tão gordinhos. Inclusive, a gente conseguiu traduzir o vídeo daquele porquinho do TikTok, e era exatamente isso que ele estava falando. Sim, ele está se queixando desse problema da dieta do porco da China, que aparentemente comem grãos demais. Como ele mesmo diz, ele come muito grão. Especificamente, soja, que é, por acaso, no Brasil, o nosso maior produto de exportação. Mais de 70% da soja que o Brasil exporta está indo pra China. Em grande parte, pra ração dos porcos da China. E é sobre isso que a gente vai falar. O Brasil virou a pet shop da China. Inclusive, talvez a gente tenha que botar um trocadilho no nome do nosso país. Sim, porque, ao que parece, existe uma legislação no Brasil que obriga as pet shops a terem um trocadilho no nome. Porque só isso explicaria nomes como Alquimia, Country Club e Meu Pet Laranja-Lima. O que vocês acham quando a gente se proclamar República Federativa do Baconzil? Eu gosto um porco, e eu fico curioso pra saber qual seria o nó suíno. A China compra tanto de nós que a gente foi até parando de fazer outros tipos de produto. Nos últimos anos, o Brasil se desindustrializou, pra quê? Pra virar fornecedor de comida de porco da China. A gente passou a vender quase exclusivamente o que os economistas chamam de commodity. São produtos uniformes, indiferenciados, sem valor agregado, e não passaram por nenhum processo de beneficiamento industrial, como soja, arroz, petróleo, ferro, banana. Aliás, a expressão república das bananas vem daí. É um apelido pra colônias que dependiam quase exclusivamente da exportação de um produto simples, como banana, pra suprir a demanda de outro país rico, mais desenvolvido que ele. O Brasil, no fundo, nasceu como a república de bananas, tanto que ganhou seu nome a partir da commodities que a gente exportava na época, o pau-brasil. Sim, cortamos o pau e ficaria meio estranho. Sou um pau-brasileiro, não desisto nunca? Fica meio estranho. Desculpa se essa piada não foi muito pau-triota. Enfim, depois a gente foi se industrializando, bem aos poucos, e passando a vender produtos mais caros, que geravam empregos mais qualificados. Mas uns tempos pra cá, a gente voltou a focar só em commodity. E como foi que isso aconteceu? Bem, aqui a gente tem que concordar com sua tia do WhatsApp. A culpa é do PT. Esse gráfico deixa a coisa bem clara. A China virou grande importadora do Brasil durante o governo Lula, quando seu crescimento desenfreado impulsionou um boom das commodities mundo afora. Só que depois que o PT foi embora, a nossa dependência da China só aumentou. Durante o governo Temer, o Breve, a parcela da China nas nossas exportações só fez crescer. Sim, eu chamei de Temer o Breve. Eu queria muito que os presidentes tivessem apodos, tipo os reis de antigamente. Sarney, o eterno. Collor, o carreirista. Não vai ser bom? Mas enfim, nossas exportações aumentaram mesmo durante o governo Temer, também conhecido como um período onde a gente era menos infeliz e não sabia. Ao mesmo tempo, o Brasil foi lentamente diminuindo seu investimento em educação, em pesquisa e em infraestrutura, sem as quais não dá pra se tornar um país que produz coisas industrializadas em vez de só commodity. Não tem nada de errado em vender commodity, desde que você não se acomode-te. Meu Deus, desculpa, gente. A gente foi mordido pelo vírus da pet shop nesse programa. Enfim, o Brasil parece que se acomodou com o papel de agricultor que alimenta os porcos, que alimentam os chineses. O Brasil basicamente entrou naquela cabine do sim ou não do Silvio Santos, sabe? Quando ele perguntou, vocês trocam sua indústria incipiente pra uma volta ao extrativismo colonial? A gente respondeu, sim! Aí chegou o Bolsonaro, né? E parecia que, pelo menos nesse quesito de dependência da China, a gente ia progredir. Por quê? Porque Jair Bolsonaro sempre se mostrou preocupado com nossa relação com os chineses. Agora eles querem ampliar a venda de terras agricultáveis. Quem vai comprar isso aí? Em grande parte a China. Então nós vamos acabar sendo o quê? Inquilinos do nosso próprio país. Você mora aqui, mas quem decide que você vai comer vai ser a China. Vão quebrar a nossa agricultura. Eles vão dominar a nossa segurança alimentar. Nós podemos deixar isso acontecer? Crítica pra cima de mim. O cara é xenófobo. O cara é estatizante. Tem certas coisas que você não pode estar sendo o código privatizado. Eu não acredito que eu vou dizer isso, gente, mas... O Bolsonaro tem razão. São anos fazendo esse programa, a gente nunca tinha se deparado com isso. Foi uma coisa que a gente ficou meio em choque, assim. Ele falou um negócio que faz sentido. Mas calma, tá? Porque a gente tem que ser justo também. Pra fazer ele ter razão, a gente teve que cortar, assim, muita coisa. A gente teve que deixar um trecho muito curto ali. Então, confesso, a gente foi meio desonesto. A gente teve que tirar completamente o contexto que ele tava dizendo pra fazer ele ter razão. Deu pra entender porque o pessoal do gabinete do ódio é tão bem pago. É muito difícil fazer ele dizer algo que faça sentido. Precisa de muita edição. Olha tudo que a gente tirou desse mesmo discurso da calçada pra fazer com que ele dissesse alguma coisa que fazia sentido. Vá ser patrão. Que não vai ser sexo até morrer. Ainda mais quem tem uma cidade aqui na polícia. Tem estatal. Se eu quiser dar pra qualquer coisa de vocês, vocês não vão querer. E se quiser namorar uma filha nossa de dez anos de idade e engravidá-la, pode. Porque é tradição de muita gente aí fora, namorar e engravidar menino de dez anos de idade. Nós dois juntos aí somos dois jovens sexagenários. E se nascer uma criança e quiser cortar o clipe de cerveja, também pode. O Brasil acabou. Pois é. Foi nesse popurri de insanidade que a gente pescou aquela frase sobre a China, que fazia todo sentido. E naquele ponto ele tinha razão mesmo, porque de fato não dá pra abrir mão da nossa segurança alimentar pra se render aos interesses de uma superpotência. Só que desde que ele assumiu o governo, adivinha? A única coisa que fazia sentido naquele discurso dele foi a única coisa que ele esqueceu. E Bolsonaro não deu muita importância pra nossa segurança alimentar, não. Nesses dezoito meses de governo, a nossa dependência da China não diminuiu. Ela aumentou muito. Pra você ter uma ideia, essas aqui foram nossas exportações brasileiras em 2018. A China já era de longe nosso maior freguês. Em 2018, ela comprou quase 27% de tudo o que a gente vendeu pra fora. Comprou mais que os Estados Unidos, Argentina, Holanda e Chile juntos, sim. Segundo, terceiro, quarto e quinto maiores importadores somados. Só que só no primeiro semestre de 2020, os chineses compraram 40% das exportações brasileiras. Sim, a gente passou de 27% pra 40%. Em parte, isso tá acontecendo porque a China, preocupada com a segurança alimentar dela e de sua população, está comprando muita soja, muita, pra criar mais porcos, garantir que os chineses não passem fome. O aumento da demanda chinesa por soja gera demanda aqui por terras, que faz com que um pequeno número de bandidos comece a queimar áreas selvagens de propriedade estatal, confiando que, como o governo não faz nada pra coibir, não vai dar em nada e daqui a alguns anos eles vão poder vender as terras na boa. Então basta colocar uns boizinhos pra fingir que a terra agora é pasto, depois de um tempo essa terra passa a ser usada pra plantar soja. Enfim, hoje pelo menos 20% das exportações de soja brasileiras são associadas ao desmatamento, mais do que na indústria da carne. É assim que a demanda dos porquinhos chineses por soja vai ajudando a queimar o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. E pior, a empresa que mais fatura com a exportação da soja brasileira nem brasileira é, é americana, que é a Cargill. Não, Cargill não é mais uma filha do Gilberto Gil. É uma empresa americana que basicamente pertence a uma só família do Minnesota. Ou seja, não basta destruir o cerrado pra alimentar porcos chinês, tem que fazer isso pra enriquecer uma única família norte-americana. O Bolsonaro é um gênio diplomático. Nessa guerra fria, a China e os Estados Unidos conseguiu um jeito de agradar todo mundo que é fodendo com a gente. Além da questão ambiental, isso também é péssimo pra nossa segurança alimentar, como eu falei. Justamente aquela que parecendo preocupar ele de uns anos atrás. É exatamente em nome dessa segurança que os chineses estão parando de plantar soja. Sim, porque soja é uma planta asiática, a origem dela é a própria China. Mas os chineses não querem mais produzir soja em larga escala por causa do estresse hídrico que isso causa. Na metade do século XX, os chineses plantavam quase metade da soja do mundo. Hoje, não chega a 5%. E eles importam 80% do que consomem. E sim, estresse hídrico é um termo que existe. Não é só uma expressão científica pra quem faz tempestade em copo d'água. Não. Estresse hídrico é o uso não sustentável da água. Pode gerar escassez no futuro. Os chineses compram nossa soja porque plantar soja gasta água e água é valioso. E eles sabem que vai ficar cada vez mais valioso, já que o mundo inteiro está secando. Metade da população mundial vai enfrentar a carência de água em 2050, inclusive um pedaço grande da China. Por isso, o governo chinês já gastou 80 bilhões de dólares nos maiores projetos de engenharia da história só pra levar a água do sul ao norte do país. Quando pronto, esse projeto vai carregar 45 trilhões de litros de água por ano pras partes mais secas da China. Pois bem, o Brasil manda pra China por ano, de brinde, dentro da soja, mais que o dobro de água do que esse projeto bilionário vai carregar. Ao importar a soja brasileira, no fundo, o que os chineses estão importando é água. Porque a soja é a mula da água. Não é à toa que o Brasil está secando e queimando, enquanto a indústria chinesa só cresce. E como o porquinho chinês já disse, a água é nutritiva. Só eu que achei que essa água dele tá com uma cara de gintônica. Tá todo mundo vendo aí, porquinho. Isso é água que passarinho não bebe. Mas depender tanto da soja também é ruim pra nossa segurança alimentar por outra razão, porque pros exportadores de soja é ótimo quando o dólar sobe. Sim, o preço da soja é fixado em dólar. É por isso que quando o real se valoriza, os exportadores ficam preocupados, como mostram essas manchetes antigas de 2016, e essa pressão interna de grupos muito poderosos pra manter o real desvalorizado acaba tendo um impacto direto no preço de outras commodities, incluindo, por exemplo, o arroz. Sim, o preço do arroz, assim como o da soja, é indexado ao dólar. O que ajuda a explicar porque o arroz triplicou quase de preço nos últimos meses, justamente nesse momento de dólar super alto. Pros produtores de arroz, a alta foi uma ótima notícia, como bem lembrou a ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, Tereza Cristina, com Z. Nós tivemos aí muitos anos de preços muito baixos pro produtor de arroz. Este foi o primeiro ano que o produtor de arroz começou a sair do vermelho. Ele teve preços que compensaram e pagaram os seus custos de produção. Sim, porque antes o produtor do arroz não tinha lucro, não. Ele era mais um hobby plantar arroz. Ah, o que você faz? Eu jogo Minecraft, eu coleciono toy art e eu tenho latifúndio de arroz. É que eu curto, assim, sabe? É muito bacana isso. Pra ela, o tio João, ele era mais um tiozão mesmo, plantava arroz pra dar pro sobrinho, entendeu? O tio João era uma coisa de família, assim. O tio João é um cara legal pra caralho, que queria alimentar a sobrinhada toda. E Bolsonaro tem muitas razões pra ceder à pressão dos portadores de commodities, como arroz e soja. Mesmo que isso signifique fazer outros brasileiros passarem fome. Pra entender, olha só nesse mapa onde é que está a soja no Brasil. Esses aqui são todos municípios produtores de soja do país. Agora, olha só esse outro mapa. Quase idêntico, não é? Então, esse mapa mostra os municípios brasileiros onde Bolsonaro ganhou a eleição no segundo turno de 2018. Essa terra arrasada, esse meio do Brasil que destruiu todos os ecossistemas pra virar uma grande plantação de um grão só, transformando o país numa imensa monocultura, é isso que faz com que a gente dependa tanto da China. Enquanto Mao Tse Tung lá fez a revolução cultural, o Bolsonaro tá fazendo uma revolução monocultural. Tem o Mao Tse Tung e tem o Pior Tse Tung, que é o nosso presidente. Só que tem uma pessoa que não gosta nada dessa nossa aproximação com os chineses. O presidente americano Donald Trump, claro. Nessa semana, na Assembleia Geral da ONU, ele reclamou bastante da China. Você vê que o mundo tá cagado quando todo mundo assiste a Assembleia Geral da ONU como quem vê a Fazenda. Gente, vamos ver a merda que vai dar hoje, que hoje o bicho vai pegar ali que um tá brigando com o outro. O elenco, inclusive, parece sair de um reality de boião de auditório que o Trump é ex-aprendiz Bolsonaro, ex-superpop. Enfim, pra agradar o seu amigo Trump, Bolsonaro resolveu adotar um discurso anti-China. Embora ele continue sendo pró-China, na hora de deixar o Brasil virar um grande latifúndio de soja, na hora de pedir ajuda deles pra obter a vacina, por exemplo, que eles estão desenvolvendo, Bolsonaro prefere esnobar a China. Em julho, quando Bolsonaro anunciou uma parceria do governo federal com o consórcio que tá desenvolvendo a vacina de Oxford, ele tentou tranquilizar o povo brasileiro, dizendo que não é daquele outro país, não. Tá ok, pessoal? É... Sim, o nosso presidente parece estar fofocalizando. Ó, um certo país asiático tá desenvolvendo uma certa vacina pra aquela doença. Fala, cara. Esse país, no caso, é a China mesmo. Acho que ele tá com medo aí de melindrar o patrão. No início da quarentena, Eduardo Bolsonaro criou uma enorme crise diplomática com a China. Por quê? Porque ele resolveu defender, por acaso, um modelo de desenvolvimento em que o Brasil seja menos dependente da soja? Não, não foi por isso. Foi porque ele publicou um tweet em que ele colocava a culpa da pandemia todinha na China. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China, e liberdade seria a solução. Falando em preferir esconder algo grave a expor tendo desgaste, eu queria saber por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da primeira-dama. Pois é, a reação ao tweet foi tão imediata que gerou até um embrólio entre Eduardo e o vice Mourão, levando o 03 a uma situação constrangedora. Deputado, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o senhor é deputado, não representa o governo, e que se o seu nome fosse Bananinha, não haveria nenhum problema com o seu comentário sobre a China. O senhor ficou ofendido com isso? Não, eu entendi o que o vice-presidente quis dizer. Ele quis dizer que está sendo potencializado o meu tweet só porque eu sou o filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele só foi um pouquinho, teve um pouco de infelicidade ao escolher o nome Bananinha, o que dá margem a alguns tipos de chacota, mas eu não me preocupo com isso, não. Sim. Os bolsonaros estão transformando o país numa república de bananinhas. Mas dá pra mudar isso. Dá pra construir um país soberano que não seja comprado pela China. E não é xingando a China que ele vai fazer isso, muito menos xingando a China enquanto a gente destrói o país pra vender soja pra China. O que dá pra fazer é justamente o contrário, se inspirar na China. Não na falta de transparência, de informação ou de liberdade política, que é o que Bolsonaro parece estar querendo copiar. Mas se inspirar na estratégia de desenvolvimento inclusivo. Porque a China está há décadas investindo pesado e com consistência em educação, pesquisa e infraestrutura. O país cresceu e incluiu enquanto cresceu. Ao longo das últimas três décadas, a China tirou nada menos que 850 milhões de pessoas da pobreza. Mais do que quatro Brasis inteiros. Chupa Lula. Eu tirei 40 milhões da miséria... Lula, desculpa. Tu ia ter que fazer uma turnê mundial tirando gente da miséria pelo mundo pra conseguir esse número. E mais, a cada ano, o salário mínimo deles vem crescendo entre 10% e 20% acima da inflação. Acredite se quiser. Até 1991, a economia do Brasil era maior do que a da China. Sim, 91. Olha que a gente tinha emendado um Sarney com um Collor, tá? E ainda assim a gente era maior do que a China. De lá pra cá, a China tá há 30 anos crescendo, na média, 10% ao ano. Não teve nessas três décadas um único ano em que a economia brasileira tenha crescido tanto assim. A média da China é melhor do que o nosso máximo. Foi assim que eles se tornaram a segunda maior economia do mundo. Esse salto que eles deram, nos deixando muito pra trás, foi fruto de um projeto de longo prazo, estratégico, impulsionado por dois investimentos gigantescos que o governo fez. Em educação e também em infraestrutura. Primeiro, foi em educação. Pública, excelente e acessível pra todo mundo. Hoje, a China tá no topo do ranking mundial de aprendizagem, o PISA, em matemática, ciências e leitura. Poxa, China, PISA menos. Mais recentemente, o governo chinês investiu pesado em infraestrutura de primeira, eficiente e confortável pro país inteiro, não só pros ricos, como em outros lugares. A rede de trem-bala que eles fizeram em apenas uma década, por exemplo, faz qualquer outra do mundo parecer um brinquedo. Em 10 anos, a China foi capaz de construir 29 mil quilômetros de linhas de trem de alta velocidade. Isso é 500 vezes mais do que os Estados Unidos têm hoje, e oito vezes mais do que a França. Só pra ter uma ideia, uma viagem de São Paulo a Salvador duraria um pouco mais de cinco horas e meia. Rio e São Paulo, então, nem se fala. Em uma hora e dez, daria pra completar o trajeto. Isso faz da China hoje a líder mundial em transporte de alta velocidade. Isso me deprime muito, cara. Meu Deus, eu fico mal de ver isso. Dá inveja mesmo, inveja tremenda. Mas é como diz a canção, a vida é trem-bala, parceiro. Não é sobre ter todas as ferrovias do mundo pra si, é sobre saber que o trem de Belfort Roche não faz isso aí. Hoje, a prosperidade chinesa move a economia mundial. A China é o grande motor do capitalismo global. Primeiro, porque fabrica cerca de 28% dos produtos no mundo inteiro a preços baixos, participando de praticamente todas as cadeias de produção em todos os países. Segundo, porque com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, ficando mais ricas a cada ano, ela é um mercado consumidor gigante e o que mais cresce no planeta. Não. Não é a rede TV cujo slogan é a rede que mais cresce no Brasil. E até hoje ninguém sabe pra que eles tiraram isso. E esse avanço gigantesco na economia e na qualidade de vida de mais de um bilhão de pessoas em pouco mais de 20 anos poderia ser considerado um milagre econômico, pra usar um termo que o Bolsonaro conhece. Mas, assim como no milagre econômico da ditadura brasileira, o da China teve o mesmo segredo. Em grande medida, foi feito às custas o patrimônio natural do Brasil, nos dois casos. A China terceirizou parte das consequências desse crescimento exponencial pra gente aqui. E não foi com armas nem com bombas que ela obrigou a gente a fazer isso. Foi a gente meio que escolheu ser trouxa e achou que tava se dando muito bem. E continua achando, escolhendo de bom grado esse papel de otário. Hoje a gente tá assistindo imagens desesperadoras vindo da Amazônia e do Pantanal. Em vez do governo brasileiro se mobilizar pra apagar o fogo, ele ignora todos os alertas ambientais. E pra se defender, fala da importância do agronegócio. Porque fala que o agro é o que sustenta a nossa balança comercial, que é o agro que segura esse país, é o agro que produz alimento. Só que o nosso agro, alimenta mesmo, é o porco chinês. E a prova disso é que a gente faz tanta soja. Não é pra gente. Se não fosse a demanda gigante dos chineses por soja, a perspectiva de destruir nossos ecossistemas pra fazer latifúndio não seria tão sedutora pros grandes produtores, e ainda assim daria pra alimentar o Brasil tranquilamente. Bolsonaro critica os chineses na hora de recusar a vacina, mas se acovarda na hora de defender nossos interesses e nossas riquezas. Bolsonaro poderia, por exemplo, dar logo destinação à terra pública não ocupada na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, criando parques, áreas de desenvolvimento sustentável e terras indígenas pra parar a expansão do território da soja. Até porque a soja, pra fazer a ração do porco, não tá avançando só sobre a floresta, tá avançando sobre toda a nossa economia, sobre a nossa capacidade de recuperar a indústria, e sobre o maior ativo que o Brasil tem pra se tornar uma potência econômica no século XXI, que é a biodiversidade. Só pra se ter uma ideia, tem estudos que calculam que a Amazônia de pé, explorada de forma sustentável, poderia render sete trilhões de reais por ano ao Brasil, duzentas vezes mais do que a própria soja. A gente tá jogando dinheiro fora pra transformar o país numa subpet shop pra uma única espécie, o porco chinês. E daria pra mudar a vocação do Brasil sem demonizar a China, sem temer a China pelos motivos errados, e sem continuar escolhendo, cada dia mais, ser capacho dos outros, trocando nosso bem mais precioso por migalhas da China. Bolsonaro projeta a imagem que ele é capacho do Trump, porque ele gosta de se imaginar subalterno ao Trump, e de vender essa imagem. Mas nem isso ele faz direito. Deve ser mais uma questão de fetiche mesmo que ele vende isso, porque ele bate continência pro Trump, mas é do Xi Jinping que ele lambe as botas. Curiosamente, é o Bolsonaro quem tá entregando o país pros comunistas. Aliás, não pros comunistas, pros porcos comunistas. Esse foi o Greg News. Oi, Brasil, tudo bom? Obrigado pelo espaço. Eu tô falando do que vocês têm aí pra deixar a gente de buchinho cheio. Eu sei que vocês também gostam do cachorrinho, do gatinho. Valeu, patramãe de pet! Mas às vezes o pessoal deve achar que eu sou burro. Eu sou porco! Deixa eu explicar um negócio. Só porque tô cheio de dinheiro me chamam de porco capitalista. Ai, tem Xiaomi, é riquinho. Eu sou comunista! E eu tô ostentando mesmo, sabia? Sabe quem obrigou vocês a passar fome pra me dar de comer? Ninguém. Eu sou aqui que eu tô desenhando pra ver se vocês entendem uma vacina. Se funcionar, não precisa ter medo. É ela que tem que colocar no bumbum. Mas vocês tão tomando no bumbum de outro jeito. Tchau!